Olha para o teu irmão, olha para a tua irmã e diga para ele, diga para ela, se eu te fiz alguma coisa, me perdoa, fala de novo, pedir perdão não é fácil não, é difícil, Pois é, venci, mas isso não me faz melhor do que ninguém, pois é, sofri, mas antes de mim, outros sofreram também, Não sou o primeiro que sofreu nesta vida, nem tão pouco o último que conseguiu vencer, não foi o primeiro que teve feridas, que fizeram cicatrizes e não dá para esquecer, Mas a proposta que Satanás quer usar, é que devemos humilhar quem nos humilhou, há um tempo atrás, não é desse jeito? Mas ouço a voz de Cristo, dizendo assim, se você quer imitar a mim, perdoe os inimigos e viva em paz, viva em paz, Eu ainda luto por você, então fica em paz, Sou eu mesmo quem trabalho por você, então fica em paz, Pensamentos de vingança não provém do meu trono, viva em paz, está difícil o negócio, Mas ainda tem muita coisa para acontecer, Inimigos ou amigos todos eles vão ter que ver, Que és minha serva, E você tem dono, Fica em paz, Você não vai dar resposta para ninguém, Já diz o compositor, Quem, 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 Eu não me responsabilizo, Pelo desabarco, Que você vai fazer, Fica em paz, Eu já provei quem sou, Na sua vida, Quando fecharam tudo, Eu abri saída, Perdoe os inimigos, E viva em paz, É conforme aerez todos nós, lavassando a lavassando você.